Música Querido irmão e irmã, é uma alegria mais uma vez estar com você no nosso programa Sopra em Nós. Nesse tempo muito rico, a Semana Santa, nós estamos vivendo o tríduo pascal. Convido vocês a se colocarem em oração. Não sei aquilo que você tem vivenciado durante essa semana, como está a tua vida de oração, como foi a tua vida nesse tempo de quaresma, esses 40 dias, aquilo que você meditou, aquilo que você passou, as dificuldades que você teve, as alegrias também, as vitórias. Mas eu convido vocês a se apresentar agora diante do Senhor, como você está. Senhor, eu te apresento a minha vida, a minha história, a minha vocação. Te apresento, Senhor, o meu coração. Quero ter um coração unido a Ti. Quero ter um coração que te ame a cada dia a mais. Um coração que busque ser lavado por esse sangue que jorra do alto da cruz. Porque o Teu sangue, Senhor, irá me curar. O Teu sangue irá me libertar. O Teu sangue me afastará de toda a cilada do inimigo. Lava-me, Senhor. Vai pedindo isso, meu irmão, minha irmã. Vai pedindo isso para o Senhor nesse dia. Lava-me, lava-me com o Teu sangue. Porque eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade e o Teu querer. E nessa alegria de reconhecermos que temos um Deus que nos lava com o Seu sangue, nós recebemos a irmã Janaína para partilhar conosco. Seja bem-vinda, irmã. A minha irmã é uma alegria estar aqui, estar com você, meu irmão, que nos acompanha no nosso canal. Essa é uma semana santa que precisa marcar a minha vida, marcar também a sua vida. Porque cada dia Ele é único, cada ano Ele é único, Ele não se repete. E esse é um ano que o Senhor te chama uma intimidade com Ele, nesta quinta-feira santa, neste tríduo santo, a você estar com Ele, a fazer companhia com Ele. É impossível que nós sejamos fortalecidos pela força do alto, sem nos alimentarmos da Eucaristia, nesse dia em que foi instituído o preciosíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele se fez alimento para mim e para você, para nos sustentar. E eu te convido a agradecer ao Senhor por todas as vezes que você teve oportunidade de receber a Santíssima Eucaristia, verdadeiramente corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez comida e se fez alimento para te alimentar, para me alimentar, para nos sustentar. E eu te convido nesse dia, na instituição da Eucaristia e do sacerdócio, a agradecer ao Senhor por este mistério sagrado, que é a Santa Missa, e que nós temos a oportunidade de participarmos, de vivermos esse mistério sagrado, graças ao sim de cada sacerdote, que se faz oferenda no altar, e através das suas mãos abençoadas, Jesus vem à terra e o pão deixa de ser pão e se torna corpo, o vinho deixa de ser vinho e torna-se sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos adiante nesse trídeo e eu te convido a viver a sexta-feira, essa sexta-feira santa, de jejum, de penitência, de silêncio, unido ao sofrimento de Jesus Cristo, que se derramou na cruz por amor a você. E aí eu digo, o quanto você vale? Você vale o sangue dele, jorrado na cruz? Faça companhia para ele, vivencia essa sexta-feira em unidade com as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, como vivia Santa Teresinha do menino Jesus, como Elizabeth da Trindade unia este dia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para confortá-lo, para dizer, Senhor, eu estou contigo para te fazer companhia, para te agradecer por tamanho amor por mim. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não podemos parar na cruz. A cruz nos aponta um caminho de ressurreição. E o sábado santo, quando cantar o aleluia, precisa ser uma aleluia de vitória para a tua alma, para a tua vida também. Quando o sacerdote acender o sírio pascal, que é sinal de que Cristo vive, de que Ele reina, sinal de ressurreição, símbolo de ressurreição, acenda também a vela do teu coração, acenda a vela da alegria, acenda a vela da confiança, de assumir para a sua vida que você não é um derrotado, que você é um vitorioso, que você vale o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. Nós vamos ressuscitar com Ele. E eu te convido a cantar vitória, a viver intensamente esses dias santos, esses dias sagrados, que o Senhor nos oferece. Viva cada momento. Una a nosso Senhor, o céu vem à terra, para que nós possamos viver esse tempo de graça, não dispersos, mas atentamente. Eis-me aqui, Senhor, lava-me no teu sangue, Eis-me aqui, Senhor, Me dá forças para caminhar, Pois só estarei Diante de tua glória Se a minha cruz Com amor eu abraçar A minha cruz, Senhor, eu quero abraçar. E abraçando a minha cruz, Senhor, eu te abraço. E eu te peço, como diz a letra desta canção, lava-me, Senhor, com teu sangue. Nesse dia, eu quero que possas me lavar, Senhor, me banhar com o teu sangue. Vá pedindo isso, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado, você que tem rezado conosco, peça ao Senhor que lave-o, lave você com o seu sangue precioso. Lave a sua casa, a sua família, os seus familiares. Hoje nós comemoramos, celebramos a festa da instituição da Eucaristia. Quantos irmãos, quantos de nossos familiares, quantos de nossas casas não procuram mais o corpo e o sangue de Cristo para se alimentarem? Quantos? Quantos não procuram mais a confissão, os sacramentos? Quantos deixaram-se perder por outras seitas e não adoram mais o Senhor? Lava-me, Senhor. Lava-me com teu sangue. Lava-nos, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Lava-me, Senhor. No teu sangue. Lava-me, Senhor. E mais uma vez, encerrando esse nosso programa, eu convido você se consagrar a Nossa Senhora, a Virgem das Dores. Que Nossa Senhora possa olhar para cada um de nós. olhando para a Virgem Maria que esteve aos pés da cruz, eu quero fazer das palavras de Santa Teresa a Nossa para que nós possamos ser também companhia para nosso Senhor Jesus. Ó Pai Santo que estáis nos céus, se vosso divino Filho nada omitiu para dar a nós, pobres pecadores, dom tão grande como a Santíssima Eucaristia, não permitais, ó misericordiosíssimo Senhor, que Ele seja assim tão maltratado pelos homens, esquecido, abandonado. Ele se deixou a nós de modo tão admirável que podemos oferecê-lo em sacrifício quantas vezes quisermos. Pois bem, valha-nos tão precioso dom para que detenha finalmente a multidão dos pecados e das irreverências que cometem em todos os lugares onde está este Santíssimo Sacramento. Se deu na cruz, Senhor, se fizeste alimento para nos fortalecer, para nos sustentar. E nós queremos estar contigo, Senhor, alimentando do Teu corpo e do Teu sangue. Sermos fortalecidos para a caminhada, para o chamado, para aquilo que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor tem para este meu irmão que neste momento reza conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos rezar, podermos estar na Sua presença, porque eu creio, meu irmão, que o Senhor me lava e te lava com o Seu sangue precioso. Mais uma vez, nós encerramos o nosso programa. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe este programa, deixe o seu comentário, faça o teu pedido de oração. Nós, irmãs, estaremos rezando por você e pelas suas intenções. Encerramos o nosso programa no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lava-me, Senhor, Lava-me, Senhor, no teu sangue, Lava-me, Senhor, no teu sangue, Lava-me, Senhor. Amém.